E olha, durante essa solenidade do Banese, o governador Belivaldo Chagas falou sobre uma boa notícia para os servidores públicos do estado de Sergipe e também uma boa informação para a economia sergipana. O governo do estado vai antecipar a última parcela do 13º salário até o final deste mês. Segundo o governador, somando com o salário que também será pago agora em novembro, serão R$ 450 milhões nas mãos dos servidores públicos e esse dinheiro, claro, será injetado na economia do estado. Põe aí na tela do beijinho. Talvez até pela primeira vez na história de Sergipe se pague o 13º, não apenas dentro do ano, mas antecipando. Nós estamos concluindo o pagamento do 13º dos servidores públicos do estado de Sergipe até o dia 30 de novembro. Serão, portanto, R$ 450 milhões que a gente vai estar colocando na economia até o dia 30. R$ 300 milhões referente à folha de novembro e mais R$ 150 milhões de antecipação do 13º salário. Isso está acontecendo, graças a Deus, por conta do esforço que a gente tem empreendido para colocar o estado de Sergipe na situação que tinha que estar. E é exatamente na situação em que a gente está com o equilíbrio financeiro, graças a Deus, extremamente razoável. Fruto, portanto, de muito trabalho. Portanto, está aí a antecipação do restante do 13º. Porque a gente já vem pagando o 13º desde o início do ano, na data do aniversário. E a gente chega agora para ajudar a aquecer a economia e coloca num único mês R$ 450 milhões. Vai ser o servidor público recebendo o seu 13º até o dia 30 de novembro. Obrigado. Obrigado.